Diego bota pra lá, bota pra cá, lindo lance, mais um corte, foi por dentro, trouxe para a esquerda a batida, golaço! Gol do Bragantino! Diego Macedo, na marca dos 19 minutos do segundo tempo. Faz um golaço, você tem que ver de novo, né? Ele prende, parte pra cima do Guilherme Santos, chama pra lá, chama pra cá, um drible mais, passa pelo René Júnior, evita a chegada do Durval, solta uma bomba de pé esquerdo! O Bragantino de novo na frente, um golaço de Diego Macedo aqui em Bragança. E aí tirou a camisa, e por causa de tirar a camisa, recebeu o cartão amarelo. 2x1, Maurício Noriega. Diego Macedo fez um gol de Neymar, não precisa falar nada mais do que isso. Já tinha feito uma jogada de Neymar no primeiro tempo, o Léo Jaime perdeu o gol. Agora ele fez uma jogada de Neymar e um gol de Neymar.